Olá meninas e meninas, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Aqui no momento vocês não encontram nada, mas no futuro vocês vão encontrar algumas reviews de livros, filosofias, games e sei lá qualquer outra merda que eu queira postar. Então vamos lá, aproveitem o vídeo. Eu sou um grande apreciado da arte, seja ela música, filmes, teatros, jogos, todo tipo de arte me encanta. E hoje eu estava vendo uma grande obra audiovisual. Que me deixou encantado. O roteiro estava perfeito, as falas, a atuação, a performance dos atores, tudo simplesmente estava maravilhoso. Que lindo, cara! O enredo da obra foi bom, o clímax foi assim, indescritível. E assim, cara, eu meio que fiquei extasiado ao ver essa obra de arte assim na minha frente. E como bom apreciador de arte que eu sou, me deu vontade de ver as críticas, de ver os comentários positivos acerca dessa tremenda obra audiovisual. E eu me deparei com um comentário um tanto quanto peculiar. E eu gostaria de trazer aqui pra gente dar uma olhada nele juntos. Então vamos lá. Então pessoal, eu me deparei com um seguinte comentário. Primeiro vamos dar uma lida nele aqui e depois a gente analisa passo por passo. O nosso amigo Batman New Dragon disse o seguinte. Depois que eu conheci a pornografia, minha vida acabou. Eu não consigo ficar sem rir desde a primeira frase. Desde que comecei a ingeri-la, me sinto tão pobre, morto, reticência, sinal que continua alguma coisa aqui. Não sei mais que tipo de adjetivo ele poderia usar pior do que pobre e morto. Minha vida foi apenas falhas. Eu joguei a minha vida fora. E agora, com 19 anos, vejo que eu vou completar 20 no final do mês que vem e eu não tive nada. Nenhum sucesso. Nada para se orgulhar de mim mesmo. Eu estou no fundo do poço e ainda quero cavar mais. A ideia de se matar não é tão ruim. Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. Que puta comentário, velho. Foi de 0 a 100 e muito rápido. Não, meu amigo. Eu não sei o que dizer desse comentário. Eu não sei o que dizer do que se passa na cabeça desse jovem. Eu não imagino, não faço ideia. Agora, vamos nos aprofundar aqui nesse comentário. Primeiro aqui que o nosso amigo Batman New Dragon, ele se esconde atrás de um perfil fake. Eu tentei pesquisar esse nome aqui, Batman New Dragon. Não achei nada relacionado. Basicamente nada. E aqui ele tem a foto de um anime com a bandeira do Brasil. Porra, que cara aleatório, velho. E olha só que louco. A gente não sabe se esse cara está zoando, se isso é apenas uma brincadeira ou se isso é uma coisa séria. E sinceramente eu acredito que seja sério, porque eu conheço muita gente que é desse jeito. Principalmente jovens. Os jovens hoje em dia, eles tendem a não tolerar muito o sofrimento ou o próprio ato de viver, que já é um pouco sofrido. A tolerância está muito baixa. As pessoas estão muito fracas. Não existe autoestima mais, cara. Tá, mas foda-se. Vamos começar aqui a analisar o comentário. Depois que eu conheci a pornografia, a minha vida acabou. Tipo assim, você para pra pensar. Porra, velho. O que a pornografia vai fazer que pode acabar com a tua vida? Imagina só. É a mesma coisa você falar que depois que surgiram as novelas, o mundo ficou uma merda. Ou é a mesma coisa que você falar que a pizza acabou com a tua vida. Mano, o que a pizza faz? Sei lá, tipo assim, nada a ver. O que a pornografia pode fazer que vai acabar a tua vida? Daqui a pouco você vai me dizer que armas matam pessoas, que colheres e garfos engordam, que carros atropelam. Não, não é nada disso, cara. Pessoas matam pessoas. Pessoas, pessoas se engordam, pessoas atropelam pessoas. É isso, cara. É isso. Não tem outra forma de você enxergar isso. Mas beleza, vamos para a segunda frase. Desde que eu comecei a ingeri-la, me sinto tão podre e morto. Agora imagina aqui você pegando a porra do teu celular, botando aqui no... Não vou divulgar aqui o site, tá? Botando aqui no site adulto. E aí você chega e taca o seu celular na tua boca. Porra, como é que você vai ingerir pornografia, cara? Você... Que porra é ingerir pornografia? O que é ingerir pornografia? Me explica. Tenta me explicar aqui pra... Me faça entender. Agora, essa segunda parte da frase, me sinto tão podre e morto, isso me remete um pouco ao cristão. Porque eu tive uma criação cristã, eu me batizei na igreja batista quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos, por volta lá de 2015. Eu nunca tive esse problema, esse tabu com pornografia, né? Mas tinha lá os meus tabus também. Muitos dos meus amigos, eles tinham esse problema, sabe? Com a sexualidade deles. Eles sentiam vontade lá de, sei lá, de... Então, cara, os jovens cristãos, eles são muito afetados por esse pensamento sobre sexualidade. Eles sofrem muito com isso. Agora, vamos aqui pra parte que eu acho mais interessante. Ele diz aqui. Minha vida foi apenas falhas. Eu discordo um pouco, porque... Pensa comigo. Uma pessoa que apenas comete falhas, ela já estaria morta. Porque viver é um negócio que exige pelo menos que tu se cuide, que tu coma, que tu beba água, né? Eu penso assim. Uma pessoa que falhou 100%, ela morreu. Tá morta. Eu joguei a minha vida fora. E agora, com 19 anos, vejo que eu vou completar 20 no final do mês que vem. E não tive nada. Nenhum sucesso. Nada para se orgulhar de mim mesmo. Essa frase mostra pra gente que o nosso amigo Batman New Dragon não tá sabendo lidar com as coisas que ele passou. Primeiro que, pra você ter sucesso na sua vida, você tem que falhar. E falhar muito, cara. No meio das suas falhas, você vai ter o aprendizado necessário pra você acertar. E agora, eu convido você a ter um pequeno raciocínio. Vamos pegar aqui o exemplo de uma pessoa que tenta fazer um gol. Essa pessoa chutou a bola uma vez. E nessa primeira vez que ela chutou, ela fez gol. Beleza. Ela teve sucesso, né? Aí, vamos agora pegar o exemplo de outra pessoa. Ela chutou a bola uma vez e ela errou. Aí, ela chutou a bola de novo, ela errou. Chutou de novo, errou. Vamos supor que ela chutou a bola 10 vezes e aí ela fez 2 gols. Qual pessoa teve mais sucesso? A pessoa que chutou a bola uma vez e fez o gol? Ou a pessoa que chutou a bola 10 vezes e fez 2 gols? Eu mesmo, eu dou a vitória pro cara que tentou 10 vezes e fez 2 gols. Até porque, se você tenta sem parar, você tenta, falha. Tenta de novo, falha. Tenta de novo, falha. Uma hora ou outra, você vai acertar. Independente da merda que você esteja fazendo, né? Independente de você estar fazendo tudo errado. Se você tenta muito, você acerta. É um negócio que não dá pra evitar. Você vai acertar inevitavelmente. E agora eu convido vocês a pensar sobre isso aqui. Não tive nada para se orgulhar de mim mesmo. Para pra pensar, cara. Tu nunca ajudou alguém? Tu nunca terminou, sei lá, uma série? Tu nunca leu um livro? Tu nunca lavou a louça? Sei lá, tu nunca varreu a casa? Essas são pequenas coisas, eu sei, mas são coisas a se orgulhar. Todo mundo que parar pra olhar pra dentro de si, olhar pro seu passado, com certeza, ela possui algo pra se orgulhar. Tu só não tá sabendo olhar, velho. E esse fundo do poço que tu imagina, tá? Ele pode descer muito, porque, veja só, tu tem internet, tu tem algum aparelho, seja computador, celular, pra tu tá comentando na internet. Ou seja, tu tá numa realidade que muita gente não vive. Tem gente passando fome, tem gente morrendo na guerra. Tem tanta merda rolando no mundo e tu tem aí a porcaria de um aparelho com acesso à internet e diz que tá no fundo do poço. E ele finaliza aqui com a ideia de se matar não é tão ruim. Aí eu te pergunto, mas por que tu vai se matar? Você já tentou enxergar a vida de outra forma? Você já tentou fazer diferente? Sei lá, você já tentou olhar pro mundo de uma forma mais leve? O que que você já tentou fazer? O que? Agora se você virar pra mim e falar, cara, eu tentei de tudo, tudo mesmo, e não deu certo, quero me matar, aí beleza. Vou concordar contigo porque você foi homem de tentar, de chegar a essa conclusão e seguir em frente com a tua escolha. Agora é o seguinte, vamos aqui pro nosso momento Good Vibes. Meu amigo, você jovem que tem 20 anos aí, geralmente as pessoas hoje vivem 80 anos nessa terra, graças a medicina e hábitos de vida saudáveis. Se você for olhar 200 anos atrás, as pessoas com 40 anos já estavam morrendo. Não era comum existir velhos no nosso mundo. Você alcançar uma idade avançada era uma coisa rara. Voltando aqui pro papo, você que é jovem, você tem uma vida inteira pela frente, e nossa forma de enxergar o mundo tá sempre mudando, a minha já mudou várias vezes. Eu já fui de esquerda, hoje não sou, eu já fui evangélico, hoje não sou. Eu curti aqueles movimentos contra a cultura dos punks, hoje já não curto mais tanto. E é isso aí, cara, a vida ela é cheia de mudanças, e é legal que a gente leve essas mudanças numa boa, de uma forma leve, sem problematizar tudo. Entende o que eu tô falando? Quando você começa a problematizar tua vida, tua vida vira uma merda. E esse foi o nosso momento Good Vibes. Agora seja sincero aqui comigo. Em pleno 2022 você é um cara que paga tarifa bancária? Você perde tempo da sua vida, seu tempo precioso, limitado, pegando filas para pagar suas contas? Não adianta negar, eu sei que isso acontece. Então, pra você, eu deixo o seguinte presente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. A conta digital grátis da PagSeguro, onde você não paga tarifa bancária, e você faz tudo direto do seu celular. Você pode pagar boleto, até pra você abrir essa conta, você abre do seu celular diretamente. Só clique no link da descrição e seja feliz. Se tu tá precisando também comprar uma maquininha de cartão para o teu negócio, o link tá na descrição também. Eu uso a maquininha da PagSeguro também, essa aqui é a Moderninha Smart. Uso e recomendo PagSeguro. Agora que você me ajudou ganhar uns trocos. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aí o que você achou. Se tu tem um pensamento diferente do meu, deixa aí nos comentários, que eu vou ler e vou ficar viajando no que você ditar. Se você é hater e tá liberado, pode comentar merda aí, que eu não vou apagar, tá? E esse carinha... E esse carinha aqui é o Kito. Aí eu te pergunto. O Kito merece teu like? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho